Pois é, pessoal, o Chile já começou a sentir os efeitos de ter eleito alguém da extrema esquerda para comandar o país, né? Ontem as bolsas já caíram forte e o dólar subiu lá no Chile, o peso se desvalorizou, né? Essa notícia foi sugerida por índio vendedor de terras do metaverso, xandão contra cabeleireira Leila, lampião libertário, servidor público do Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, gente, esse efeito aqui é um efeito pequeno, tá? Esse aqui é só um comecinho, até porque muita gente está de olho em como é que vai ser a política econômica efetiva dele, né? Como eu disse pra vocês, eleição é uma coisa, governo é outra. Na eleição ele passou dizendo que ia ser contra Cuba, contra Venezuela, mas disse que vai fazer um aumento de imposto, não sei o que lá, igualzinho a Venezuela fez, né? Vai fazer mesmo? Vai conseguir fazer? Vai conseguir governar? O cara lá do Peru é de extrema esquerda também, não está conseguindo fazer nada, porque o Congresso não deixa, felizmente, lá. Então, ou seja, tem esse negócio também, a gente não sabe como é que vai ser esse governo do cara lá no Chile, né? Vamos ver como é que fica. E muita gente está falando assim, Ah, não, agora que o Boric ganhou, a Constituição de lá, que é a Constituição esquerdista de lá, tem uma chance maior ainda de passar, de se tornar realmente a Constituição de Chile. Do Chile eu acho o contrário, tá? Agora que ele ganhou, como ele certamente vai fazer merda, todo esquerdista faz merda, a popularidade dele deve cair e a esquerda deve ter dificuldade de aprovar essa Constituição mais adiante. É lógico, você não teria o apoio do governo contrário a essa Constituição, mas isso daí eu acho que não vai ser necessário. Geralmente a melhor forma de você derrotar a esquerda é deixar ela falar. No que ela fala e principalmente no que ela faz, ela acaba mostrando a porcaria que é, o fracasso que é a esquerda, né? Ele só ganhou essa eleição porque ele conseguiu se descolar da velha esquerda latino-americana, dizer que não, dizer que não tem nada a ver com Cuba, com Venezuela, que não, dessa vez o socialismo vai dar certo, eu vou fazer outro tipo de socialismo. Você já conhece essa história, vocês sabem, não vai dar certo, sempre dá errado, vai dar errado dessa vez de novo também. Mas é aquele negócio, né? Leva um tempo, então assim, a minha expectativa é que na verdade as coisas se acalmem, tá? A Bolsa caiu forte lá no Chile, chegou a cair 6,8%, o dólar subiu muito lá também, mas é aquele negócio, daqui a pouco vai recuperar, o pessoal vai aproveitar que o preço ficou barato, vai comprar algumas coisinhas, vai dar uma subida, isso é normal, faz parte do jogo aí dos investidores, todo mundo tentando adivinhar como é que vai ser o governo do cara, e vamos ver, não dá pra saber aqui como é que vai ser na prática, eleição é uma coisa, governo é outra, né? E veja, nós aqui no Brasil não podemos falar muita coisa também não, porque a verdade é que o governo Bolsonaro chegou aí, desvalorizou o real pra caramba de propósito, né? Vocês sabem, o Paulo Guedes forçou o real a valer menos, porque isso é interessante pra exportação brasileira. Então, aí o pessoal da esquerda adora dizer assim, ah, não, mas eu não como dólar, né? Dólar não interessa, eu não como dólar, não sei o que lá. Não, você come dólar sim, porque o preço do trigo é cotado em dólar e você come pão. Se você come pão, você come dólar. Então, no final das contas, sim, afeta todo mundo. E não só o trigo, hoje em dia, a nossa economia tá cada vez mais globalizada. Quando você desvaloriza o real, todo mundo perde dinheiro, tudo perde dinheiro, o real, realmente você não consegue comprar as coisas, porque o número de coisas com preço exclusivamente no Brasil diminui. A única coisa que tem preço realmente cotado no Brasil é o emprego, né? Ou seja, você, o seu trabalho, é que costuma perder nessa história e o valor das coisas todos acabam ficando mais caro, porque hoje em dia tudo é globalizado, né? Enfim, então não tenha dúvida, essa queda do valor do peso lá no Chile vai influir sim nos chilenos, apesar da esquerda de lá certamente estar falando não, eu não como dólar, igual o pessoal da esquerda. É, não, você come dólar sim, meu amigo. Enfim, aqui no Brasil, de novo, ontem a gente teve também uma queda na bolsa de 2%, uma queda muito grande, uma queda talvez maior que a do Chile se você comparar o tamanho das bolsas, né? E por que a gente teve essa queda aqui? Lógico, o pessoal pandemínico dos jornais aqui está dizendo que foi a Ômicron, né? As pessoas estão preocupadas com a Ômicron, na boa, só se elas não estão prestando atenção no que está acontecendo de verdade. Está na cara que essas restrições todas que eles estão colocando aí da Ômicron são absurdas, não tem lógica nenhuma, né? Mas é aquele negócio, né? As restrições das outras vezes também não tinham lógica nenhuma e o nego se safou com essa, né? Enfim, de qualquer forma, eu acho que ainda que a Ômicron vai ser o flop da década, tá? Mas vamos ver como é que essa coisa vai acontecer. De qualquer forma, eu acho que existem vários outros motivos para a bolsa estar caindo muito piores do que, muito mais sérios do que Ômicron. Na verdade, Ômicron, quem está prestando atenção nisso daí é só pandemínio. Por exemplo, por que pode ter causado isso daí? A situação na Rússia, na fronteira com a Ucrânia. A situação lá está pegando fogo, tá? Eu vou falar mais uma notícia aqui sobre a questão dos gasodutos lá. Isso é uma coisa realmente muito preocupante. Isso pode afetar o mundo todo. Outra coisa preocupante também é a própria eleição do Borek no Chile. Você acha que isso não afeta o Brasil? Afeta, é lógico. Muita gente tem medo que a América Latina retorne de novo para o esquerdismo, né? Eu acredito que não vai acontecer isso, mas possibilidade sempre existe, né? Enfim, existem motivos, outros motivos muito mais sérios do que Ômicron para a bolsa brasileira cair e para o dólar subir. Então, realmente, é uma coisa que você vê e se você comparar o tamanho de Brasil e Chile, isso daqui é muito pior do que isso daqui. A gente se ferrou muito mais do que os chilenos com a eleição do Borek. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site www.uncap.su Cadastre seu usuário e clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br Barra visão libertária O link está na descrição do vídeo.